A cheia acabou atrapalhando o movimento aqui do restaurante? Muito, muito. Tem dia que não dá quase ninguém ou tem dia que dá uma, duas pessoas. Ontem que salvou o movimento, salvou a nossa diária. E o que vocês tentam fazer? Existe alguma alternativa para amenizar ou só esperar secar mesmo? Só esperar secar, infelizmente é isso. É a única alternativa, né? Esperar secar. Comparando com a cheia de 2009, você acha que essa aqui está equiparada ou está mais ou está menos? 2009, eu não sei te responder porque foi um ano que eu cheguei em Santarém, que eu sou natural de Belém. Foi a maior cheia registrada já em Santarém. Desde que você chegou, você já viu o nível aqui, onde está agora? Já, já vi cheias maiores que é essa. Ela chega bem aqui, chega a entrar ali onde está aquela arvorezinha. Chega, sabe aquela mangueira ali? Chega lá, a água, bem aqui em cima, do lado do palco. Tem cheias que são bem mais violentas que essa. Esse ano não foi tão, tão, tão violenta. Mas quase não secou o rio. Apesar do movimento estar bastante baixo, vocês continuam aqui funcionando? Sim, dia de sexta, sábado e domingo. Porque na outra temporada, que começa em junho, a gente abre todos os dias. De segunda a domingo. Mas com essa cheia, a gente passou a abrir só de sexta a domingo. Nesse tempo, a gente procura uma opção de passeio para o turismo. Que é passeio de natureza. Já que as praias somem, a gente faz o passeio de natureza. Sendo que a gente oferece o canal do Jari. É um passeio que a gente faz mais natureza. Lá você vê Vitória Régia. Lá você vê Gusto da Vitória Régia. E também faz visualização de pássaro. Que é na Dona Rosângela. Como o rio enche, a gente chega numa altura do nível que chega próximo à Copa das Águas. Então os pássaros você vê bem próximo mesmo. Preguiça, pássaro, macaco. A cheia acabou não atrapalhando vocês. E sim abrindo um novo canal de turismo. Na verdade, a gente já está meio que acostumado a essa época do ano. Que vai encher. Então a gente procura fazer alguma coisa. Então a gente dá uma opção de passeio para o turista que a gente conhece. É isso aí.